Tu vai ter que aturar Gerardi Pio Sabe quem é? Manda chamar Todo mundo tá ligado MC Rezinha a voz Vai Sentou gostoso e taxonada na chibata do ladrão Quer sentar mais uma vez e fez até declaração Malvadona perversa que cê tá sorrindo É por lá meu dana Eu gosto disso Se essa pica, se essa pica fosse minha Eu sentava, eu sentava sem parar De quatro, eu bolando e te olhando Só pro teu, só pro teu leitinho de honrar Se essa pica, se essa pica fosse minha Eu sentava, eu sentava sem parar Sem parar, sem parar De quatro, de quatro, te olhando Só pro, só pro, só pro teu Só pro teu leitinho de honrar Teu leitinho de honrar Teu leitinho de honrar Teu leitinho de honrar BNB num beat Máquina de fazer rir Mais uma da RM Studio Sentou gostoso e taxonada na chibata do ladrão Quer sentar mais uma vez e fez até declaração Malvadona perversa que cê tá sorrindo Rebola, me olhando Se essa pica, se essa pica fosse minha Eu sentava, eu sentava sem parar De quatro, eu bolando e te olhando Só pro teu, só pro teu leitinho de honrar Só pro teu, só pro teu, só pro teu leitinho de honrar Teu leitinho de honrar Teu leitinho de honrar Teu leitinho de honrar BNB num beat Máquina de fazer rir Mais uma da RM Studio Máquina de fazer rir 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 Máquina de fazer rir